Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Com despesas em quase 15 bilhões de reais e ainda nesta edição do NBR Notícias. Inclusão Social e Futebol, programa lançado nesta quinta-feira, quer incentivar a prática do futebol amador nas comunidades do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foram anunciadas hoje uma série de medidas para diminuir a burocracia nas empresas. As decisões saíram de uma reunião do Conselho Deliberativo do programa Bem Mais Simples Brasil. Acompanhar a era digital e reduzir custos. Esses são os principais objetivos do decreto assinado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff, que dispensa a autenticação dos livros contábeis pelas juntas comerciais. Agora, esses livros fiscais com os famosos carimbos não precisam mais existir fisicamente. Todo controle pode ser feito de forma eletrônica, pelo Sistema Público de Escrituração Digital. Esse sistema informatiza os dados fiscais das empresas e contribuintes, dando mais agilidade aos processos. A medida deve gerar uma economia de quase 500 milhões de reais por ano, com a impressão e o transporte dos livros fiscais, por exemplo. Só com taxa são 333 milhões, gasto com impressão de livros 100 milhões, custo com aterramento, ou seja, depois tem que jogar fora, são mais 2 milhões, custo de reciclagem, coisa de 500 mil e outros custos, 43 milhões, dando um total de 480 milhões, só com uma medida como essa mudando para o digital. Um outro decreto assinado pela Presidenta Dilma durante a reunião do Conselho Deliberativo do programa Bem Mais Simples Brasil, criado justamente para reduzir a burocracia nos negócios, homologa a decisão do Mercosul de criar um sistema aduaneiro simplificado. A ideia é facilitar a entrada de micro e pequenas empresas no mercado internacional. É uma agenda que dialoga também com a retomada do crescimento, é uma agenda que dialoga com a geração de emprego. Nós apresentamos na semana retrasada uma agenda de reforma fiscal, que ela é central também para a retomada do crescimento e para a geração de emprego e que precisa ser também encarada como decisiva e como estratégica para o Brasil. E as contas do governo apresentaram resultado positivo em janeiro deste ano. De acordo com o Tesouro Nacional, as receitas superaram as despesas em quase 15 bilhões de reais. Deste valor, cerca de 11 bilhões de reais são referentes ao pagamento das concessões de 29 usinas hidrelétricas leiloadas no ano passado. O superávit também é resultado da diminuição dos gastos públicos, como o corte nas despesas nos ministérios, que ficou 20% abaixo do registrado em janeiro do ano passado. A presidenta Dilma Rousseff se reúne amanhã em Santiago, no Chile, com a presidenta Michelle Bachelet. Um dos objetivos do encontro é estreitar relações entre os dois países. Brasil e Chile são importantes parceiros comerciais. O Brasil concentra o maior estoque de investimentos externos chilenos, investimentos que já geraram mais de 100 mil vagas de trabalho para brasileiros. Já o Brasil registra investimentos na economia do Chile de mais de 3 bilhões de dólares. Apesar de não ser membro efetivo do Mercosul, a corrente de comércio do Chile com o Bloco Econômico em 2013 foi de mais de 16 bilhões de dólares. Valor superior, inclusive, em relação à corrente comercial dos chilenos com a Aliança do Pacífico, bloco econômico no qual o Chile faz parte, que foi pouco maior que 10 bilhões de dólares. E para estreitar ainda mais a relação entre os dois países, a presidenta Dilma Rousseff vem a Santiago, capital do Chile, nessa sexta-feira. Ela se encontra com a presidenta chilena, Michele Bachelet, aqui em La Moneda, que é a sede do governo chileno. As duas presidentas almoçam juntas e participam de reuniões bilaterais. Ela vem pela primeira vez para uma reunião específica com o Chile, para se dedicar apenas ao diálogo Brasil-Chile. E o grande interesse disso é uma reunião de celebração de tudo o que temos feito, inclusive recentemente, acordos, nível de investimentos recíprocos, de comércio, e também de prospecção, projeção para o futuro, como podemos aumentar, incrementar, aprofundar, ainda mais esse comércio, esses investimentos, a relação bilateral. Foi aprovado no Senado o projeto que desobriga a Petrobras a participar da exploração dos campos do pré-sal. A medida que ainda precisa ser aprovada na Câmara, mantém o papel estratégico da empresa no pré-sal. O projeto aprovado pelo Senado tira a obrigatoriedade da Petrobras de estar presente na exploração de todos os campos de petróleo do pré-sal, com participação mínima de 30%. Mas estabelece que o Conselho Nacional de Política Energética deve dar à principal empresa estatal do Brasil a preferência na exploração de qualquer campo também com participação mínima de 30%. Caberá a Petrobras, segundo critérios técnicos e de estratégia para o país, decidir ou não se aceita? O que o Senado votou foi um termo intermediário entre a posição que o bloco do PT e do governo defendia e uma propositura que flexibiliza, mas mantém a questão do controle do Estado e de uma política estratégica do Estado brasileiro, e não da Petrobras, mas do Estado brasileiro, em torno da questão. O projeto ainda precisa ser analisado e aprovado pela Câmara e, se houver mudanças, volta para o Senado. Caso não ocorram alterações, segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff, que também pode vetar a proposta. Desde 2010, a exploração do pré-sal segue a regra da partilha. Por meio desse regime, todo o petróleo extraído é da Petrobras, que cede parte do óleo para as empresas associadas. O regime também determina que a Petrobras é a operadora única e exclusiva do pré-sal. Esta norma foi utilizada em 2013 no leilão do Campo de Libra, na Bacia de Santos. No ano passado, a média de produção de petróleo no Brasil foi de quase 2,2 milhões de barris por dia, sendo que mais de 30% vieram do pré-sal. E também foi aprovado na Câmara dos Deputados o decreto que reduz os salários da presidenta Dilma Rousseff, do vice Michel Temer e dos ministros de Estado. A redução de 10% nos rendimentos é uma das iniciativas de ajuste fiscal do governo federal e deve economizar cerca de R$ 1,5 milhão ao ano. Para começar a valer, a medida ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Já está disponível o programa para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda. Você já pode baixar e preencher a declaração que deve ser enviada a partir de 1º de março. Para fazer o download do programa, basta acessar o site da Receita Federal, que é o www.receita.fazenda.gov.br. Lançado no ano passado, o E-Social garante o pagamento dos direitos dos trabalhadores domésticos. O portal facilitou também a vida dos empregadores, que já reúne todas as contribuições em um só boleto. E atenção, o sistema está em desenvolvimento e vai ganhar uma nova funcionalidade, usada quando houver o desligamento do empregado. Quem explica é o auditor fiscal da Receita Federal, Clóvis Pérez, que falou com a gente por telefone. Quando um trabalhador qualquer é demitido ou pede demissão, tem uma série de formalidades que têm que ser vistas, têm que ser atendidas. O que aconteceu com o doméstico, agora elas existem para o empregador doméstico também. Então o E-Social está implementando essas funcionalidades agora. Demorou um pouquinho mais, porque ela é um pouquinho mais complexa, mas vai estar disponível para esses contribuintes, para esses trabalhadores e para esses empregadores, já a partir de março. Mais da metade dos brasileiros conhece alguém que teve dengue, zika ou febre chikungunya nos últimos seis meses. O dado é de uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, feita em 25 unidades da federação. Mais de 85% da população tem tomado alguma medida ou mudou os hábitos para se proteger do Aedes aegypti. A pesquisa CNT mostra ainda que, desse total, cerca de 93% passou a combater o mosquito em casa e mais de 30% adotou o uso regular de repelentes. 64% dos entrevistados disseram que um agente de saúde esteve na sua casa nos últimos seis meses para procurar possíveis focos do mosquito. Para 75%, o principal responsável pela disseminação do Aedes é a própria população. E nesta quinta-feira, em sessão temática no Senado sobre a epidemia do vírus zika no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse que é preciso o esforço de todos para vencer o mosquito. Essa não é uma tarefa que cabe exclusivamente ao Poder Público Federal, Estadual e Municipal. Todos nós precisamos estar unidos e a participação da sociedade é imprescindível porque mais de dois terços dos criadores de mosquitos estão dentro das residências e todos os exemplos que nós temos espalhados pelo Brasil de norte a sul, todos os municípios que conseguiram controlar o mosquito Aedes aegypti, houve a conjugação de esforços, a comunhão de esforços da sociedade com o Poder Público. O ministro também afirmou na sessão do Senado que o Brasil está fazendo todo o possível no controle da epidemia desde que ela foi identificada. Desde o início, o governo federal está tratando desse tema com a responsabilidade e a urgência necessárias. O Ministério da Saúde uniu o esforço de especialistas de diferentes áreas da saúde para conduzir as investigações no país e temos mantido o diálogo constante com a Organização Pan-Americana de Saúde, com a Organização Mundial de Saúde e com o CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Representantes dos governos federal, estaduais e municipais discutiram hoje em Brasília a formulação e implementação de políticas públicas de direitos humanos no país. Durante o encontro, os participantes sugeriram criar um fórum nacional sobre direitos humanos. A ideia é trocar experiências sobre políticas e projetos e definir uma agenda comum sobre o tema. Diante de iniciativas importantes de direitos humanos, o que nos resta fazer, extremamente importante, é criar um espaço de articulação dessas experiências de políticas públicas para fortalecer a agenda de direitos humanos e, primeiro, resistir contra as ameaças de restrições, de redução de direitos e, mais do que isso, promover mais ainda avanços importantes na agenda de direitos humanos. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos destacou a importância da troca de experiências para o fortalecimento das políticas do setor. Nós temos aumento da violência, aumento do ódio e tantas outras formas de conservadorismo e discriminação, mas é exatamente nesse momento que nós não podemos perder a força. E é exatamente nesse momento que nós precisamos de nos articular e estarmos juntos para continuarmos com as nossas conquistas em direitos humanos no Brasil. E por falar em direitos humanos, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, passou por testes de acessibilidade esta semana com a chegada dos atletas que vão participar do Campeonato Internacional de Rugby em cadeira de rodas. Desembarcaram no Galeão 54 atletas das delegações da Inglaterra, Austrália e Canadá. No aeroporto, o Comitê Técnico de Operações Especiais avaliou todos os procedimentos de embarque e desembarque e a assistência especializada para a locomoção, troca de cadeira de rodas, passagem pela imigração e o retiro de bagagens e equipamentos esportivos na Receita Federal. Da saída da aeronave até a partida do ônibus da delegação para o hotel, o procedimento no Galeão durou em média 50 minutos, um tempo considerado excelente pelo comitê que planeja a operação dos aeroportos em mega-eventos. Apenas para as competições para a Olímpica serão 4.350 atletas vindos de mais de 170 países. A maioria deles vai chegar por aqui, pelo aeroporto do Galeão, que é o principal terminal dos Jogos do Rio de Janeiro. A Secretaria de Aviação da Presidência da República acompanhou a operação, já que a acessibilidade é um dos focos prioritários do governo federal na preparação dos aeroportos. Com a inauguração do novo PIA, nós teremos muitas outras pontes de embarque, são as pontes que realmente atendem com melhor qualidade o cadeirante. E a gente pode assegurar que hoje os aeroportos do Rio de Janeiro já estão acessíveis e prontos para atender esse público que vem muitas vezes lotando aeronaves e, claro, com os procedimentos padrão que a gente está estabelecendo aqui no subcomitê de acessibilidade. Segundo a Secretaria de Aviação, são esperados dois picos de aumento de passageiros nos aeroportos por conta dos Jogos Paralímpicos. Um na abertura dia 7 de setembro, com previsão de 45 mil desembarques, e no fechamento do dia 19 de setembro, estimativa de 40 mil embarques. Os órgãos públicos que atuam nos terminais envolvidos com os jogos terão um reforço de 38% em suas equipes, contando com mais de mil profissionais. Creches de todo o país contam com recursos da ação carinhoso do governo federal. O dinheiro é para a compra de materiais, investimento em infraestrutura. Já o pagamento de pessoal fica por conta de estados e municípios. As crianças passam metade do dia brincando e aprendendo nesta creche de Valparaíso, Goiás, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, enquanto os pais estão no trabalho. Esta é apenas uma das instituições de ensino beneficiadas pelo repasse, feito pelo governo federal, de 203 milhões de reais da ação Brasil Carinhoso, que prioriza creches que atendem crianças que recebem o Bolsa Família. O Brasil Carinhoso foi criado em 2012 com a ideia de reduzir a desigualdade no acesso à creche. Foram repassados, em termos financeiros, foi repassado entre 2012 e 2014, um bilhão e meio de reais diretamente na conta dos municípios, com uma grande possibilidade de uso, com uma facilidade de uso por parte desses municípios. A prefeitura recebe o dinheiro do programa e senta com todos os diretores da educação infantil na Secretaria de Educação, junto com a coordenadora desse projeto, e a gente vai dando sugestões de compras. Aí, então, eles efetuam a licitação, compram os materiais e enviam para as escolas. Os investimentos nas creches são essenciais tanto para o desenvolvimento das crianças, quanto para os pais que trabalham fora e não podem cuidar dos filhos o dia inteiro. Aqui, na creche Ivanilza, que fica em Valparaíso, as crianças estão na hora da brincadeira, mas, daqui a pouco, elas vão para o cantinho da leitura, onde as professoras contam histórias e ensinam a pensar e entender o mundo que elas estão só começando a conhecer. A liberação de recursos vai para 2.600 cidades de todo o país atendidas pelo programa. Boa parte desses livros desta creche em Valparaíso foi comprada com dinheiro do Brasil Carinhoso. Na hora da leitura, as crianças aprendem a ter contato com livros e histórias que estimulam a imaginação e a criatividade. Aqui, elas têm um espaço reservado só para isso. Principalmente a educação infantil, eles não conseguem se desenvolver se eles não estiverem trabalhando com material concreto. Então, esses materiais ajudam muito na coordenação motora, na psicomotricidade. Então, foi, assim, excelente. Nós adquirimos berços para as crianças, nós adquirimos colchonetes que estavam já muito velhinhos, compramos fraldas descartáveis, compramos jogos pedagógicos, brinquedos. Os recursos do governo federal vão diretamente para complementar a compra de materiais e infraestrutura das creches. Os estados e municípios são os responsáveis principais pelas creches e entram com os recursos para a infraestrutura, além de garantir o pagamento de pessoal. O FNDE, junto com o MDS e com o Ministério da Educação, vão verificando no que ele está utilizando esses recursos quando ele presta contas. Para as crianças, é mais diversão e novas descobertas. Para os pais, mais tranquilidade. A presidenta Dilma Rousseff gravou hoje um vídeo para a rede social Weibo, também conhecido como Twitter Chinês. Na apresentação, a presidenta convida os chineses a visitarem o Brasil durante as Olimpíadas. Convido vocês, a partir de 5 de agosto, a virem ao Brasil e, junto com os torcedores do mundo inteiro, acompanhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Aqui, vocês poderão viver a alegria e sentir a energia do povo brasileiro. O Brasil inteiro aguarda os atletas e os torcedores chineses de braços abertos. Um grande abraço. Zay Jin. E por falar em esporte, um programa lançado nesta quinta-feira quer incentivar o futebol amador nas comunidades. Essa garotada sabe bem o que quer do futuro. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Jogador de futebol. E já deram os primeiros chutes para a largada. Eles são alunos de uma escolinha de futebol de Brasília que atende crianças e adolescentes entre 4 e 16 anos. O Miguel, de 6 anos, ainda está trocando os dentes de leite, mas já bate um bolão. Isso, Miguelito. Vamos, continua, Miguelito. O Isaac tem 7 anos e já se inspira em grandes ídolos do futebol internacional. Quais são os jogadores que você se inspira? Em Mestre. O Gildo é o treinador da escolinha. São pelo menos seis categorias que participam de campeonatos organizados pela própria escola. E as competições vão além dos campos da escola. Para o treinador, o futebol representa para essas crianças mais do que uma atividade recreativa. As crianças que têm que ser a prioridade do governo. E tem que ser muito priorizado para que não seja essa criança de hoje, seja amanhã o bandido que pode estar assaltando você ou matando você. O Ministério do Esporte quer incentivar o futebol de campo amador. Para isso, lançou o programa Futebol para Todos. Municípios com população superior a 20 mil habitantes, em especial as cidades mais carentes, podem aderir ao programa. Além do futebol de base, o programa também pretende incentivar o futebol feminino. Cada campeonato deverá ter, no mínimo, 32 equipes. A organização dos campeonatos será feita pelas prefeituras. Cada proposta deverá receber entre 100 mil e 150 mil reais. No ano passado, foram lançados dois editais com valor limite de 3 milhões de reais cada um. Mais de 10 mil crianças já estão sendo atendidas. O município de Botucatu, no interior de São Paulo, teve projeto aprovado no primeiro edital. Faz com que os municípios também se vejam na obrigação de se estruturarem, de se organizarem documentalmente, apresentar proposta. Isso organiza, encadeia uma série de situações. E faz com que o recurso público chegue nas mãos daqueles que mais precisam. O ministro do Esporte informou que nesta semana será lançado mais um edital com limite de 3 milhões de reais. A ideia é massificar, portanto, em todo o país, através do futebol, a prática esportiva, objetivando aí essa galerinha que mora nas áreas mais carentes. Foi anunciado agora há pouco o desligamento de termoelétricas no Brasil. Quem explica pra gente ao vivo agora é a repórter Thaisa Dias. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Renata. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, anunciou agora há pouco que, a partir do dia 1º de março, 15 termoelétricas do país devem ser desligadas. Isso totaliza 3 mil megawatts de energia térmica desligadas no país. Isso também representa uma economia de 8 bilhões de reais por ano. No começo de fevereiro, o Ministério de Minas e Energia já tinha anunciado o desligamento de termoelétricas que totalizavam 2 mil megawatts de energia. Isso significa que a gente vai ter, então, a partir de março, o desligamento de 5 mil megawatts de energia térmica. O ministro também anunciou que novas térmicas devem ser desligadas em abril. E o Brasil deve, então, passar a bandeira verde na conta de luz. O que isso significa? Hoje a gente está pagando uma bandeira adicional na conta de luz pela utilização da energia térmica, que é um pouco mais cara. A gente começou na bandeira vermelha, que é um adicional maior pela utilização dessa energia mais cara. Algumas térmicas foram desligadas e a gente passou a bandeira amarela, que é um adicional menor. E agora, com o desligamento das novas térmicas em abril, a gente vai passar a bandeira verde, que significa que não há um adicional, porque não está sendo necessário tanta energia térmica. Isso significa, então, que a conta de luz deve diminuir. Tudo isso está sendo possível porque o Ministério de Minas e Energia está monitorando a entrada de novas energias no sistema brasileiro. E como essas novas energias mais baratas estão entrando, não está sendo necessário a utilização da energia térmica. O ministro foi questionado sobre se esse desligamento das térmicas é seguro, e ele afirmou que é sim. A gente não precisa, nesse momento, dessa energia térmica. Se for necessário no futuro, a utilização dessas energias térmicas vão ser religadas, mas, nesse momento, elas não são necessárias. Então, a partir de abril, a gente deve ter a diminuição na conta de luz. É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Thaisa. E o NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E o NBR, a TV do governo federal. E o NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto